Mãe, palavra pura e santa que a face da terra tem A pessoa mais sublime que não maltrata ninguém Mãe é o ser mais fiel, pura e doce como mel Que eu amo e quero bem Mãe é a mais sofredora pelos filhos tudo faz Sofre com filho doente nas camas dos hospitais Mas tem filhos que quando cresce deixa a mãe desaparece Isto acontece demais Tem filha que não conhece o valor que a mãe tem Maltrata a mamãe querida, troca ela por alguém Só liga o luxe hoje, só sabe o que é mãe um dia Quando ela é mãe também Toda mãe se preocupa com o filho e o que tem Se seu filho sai de casa, seja só ou com alguém Até alta madrugada a mamãe fica acordada Até quando o filho vem Mãe tem ciúme dos filhos, seja dele ou seja dela Se o filho quer se casar, quando a mãe sabe é novela Para ela e agonia, por ela o filho vivia eternamente com ela Mas existem filhos maus, incompetentes e ruins Quem maltrata a mamãe e o coração de Caim Só pratica crueldade, filho desta qualidade Só presta levando o fim Em todo dia das mães, a mamãe é mais recebida Recebe flor e presente, entre tudo é mais querida Eu que amo a mamãezinha, peço que Deus dê a minha Duzentos anos de vida Minha mulher, minhas filhas que eu amo de coração Que também são as mamãe, faça esta dedicação Com sentimentos profundos, a todas mamães do mundo Eu dedico esta canção E esta muda, dedico a Zito Barbosa e a dona Branca A sua mamãe querida Um abraço, fica alegre, mamãe doce Um abraço, fica alegre, milagre Eu te digo, não fico que você è 손 Fang Obrigada, a minha casa não é bugün